Toda a igreja unida celebra a memória pascal do cordeiro Irmanada com Pedro e com Paulo que seguiram a Cristo primeiro Publicar em toda a terra os prodígios do Senhor Reuniu seu povo amado para o canto do louvor Toda a igreja unida celebra a memória pascal do cordeiro Irmanada com Pedro e com Paulo que seguiram a Cristo primeiro